Alô amigo ligado no Premier Futebol Clube, seja bem-vindo ao Campeonato Paulista, falamos ao vivo aqui da Zona Leste de São Paulo, Itaquera, o torcedor do Corinthians, está chegando aqui na sua arena, que daqui a pouquinho recebe a grande tradição do derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, muita gente chegando de trem, muita gente chega aqui através do metrô, trem de subúrbio, enfim, o estádio do Corinthians receberá provavelmente mais de 40 mil torcedores daqui a pouquinho, já que até ontem à tarde 38 mil ingressos tinham sido vendidos para este primeiro derby da temporada, os dois grandes rivais entre... A pita e o Palmeiras dá saída e o Palmeiras está atacando para o lado esquerdo aí da sua televisão neste primeiro tempo, você curtindo Corinthians e Palmeiras. O Jadson pode até arriscar, Felipe Melo foi esperto, foi esperto e cutucou a bola por trás, não houve nada não, o juiz estava muito em cima do lance e está valendo tudo isso aí. Jadson tenta uma cavadinha, achou bem o Rodriguinho ali por dentro, tentou um chapéu bonito, Antônio Carlos recuperou-se no lance. Jadson trouxe para o pé direito, tentou arrancar para o Romero, invadiu ali, marcado pelo Antônio Carlos, o árbitro preferiu marcar a falta, né? Lá vem o Jadson por cima da barreira, a bola passou perto, o Ape está dizendo que houve o toque do Jailson. Cleisson, grande devolução, Maicon tentou devolver no Rodriguinho na grande área, Lucas Lima, olha a sobra, Maicon bateu para trás, houve o desvio. Lá vem a bola de novo ali fechada, subiu para tirar o Thiago Martins. Felipe Melo fez o corte, que lindo lançamento, hein? Para o contra-ataque do Palmeiras com o Borja, vai marcado pelo Henrique, chega também o Fagner, ele bateu direto. Lá vem a bola, mais aberta agora, subiu o Thiago Martins, rasga o Rodriguinho, tira aqui de trás. William ganhou, chegou no fundo, olha o cruzamento na área, subiu, bora, já tirou o Henrique, a sobra para o Dudu, ajeitou o Antônio Carlos, rasga o Henrique. Você vai rever aí, né, na finalização, como o Henrique está no meio do caminho, a finalização foi do zagueiro Antônio Carlos, nessa ajeitada aí. Trouxe para o pé direito, sai o cruzamento na área, Jailson mergulhou. Romero vem para disputar aqui, e na chegada, veja aí o cruzamento do Clayson, e o voo de Jailson. Os zagueiros iam voltando aqui, o Henrique no meio do caminho, pegou a bola, lançou, boa bola para o Romero, vem a batida, pegou muito mal na bola. Tá aí o René Júnior, dividiu o William, ganhou, bola para o Borja na grande área, vem o Cássio, ele bateu, Cássio! Foi bem mais rápido e ágil, o Thiago Martins, Romero foi para cima dele, ganhou o lance, foi para dentro da grande área, recuou mal, recuou curto. E a cobrança é do Lucas Lima, lá vem a bola no meio da grande área, subiu o Henrique, tirou, Jadson completou, mas vai para disputar. Repara que o Thiago Martins fica protegendo a bola, sai inclusive da linha da bola, e aí o Romero foi esperto, tomou dele, foi para a área, só que nesse passe aí, o William veio, tomou dele, daí para o Dudu, Lucas Lima, boa bola para o Tietê, devolveu o Lucas Lima, foi para o chão, a batida para o gol! Deu que a vantagem foi aproveitada pelo Palmeiras, e na sequência, saiu o cartão amarelo. Marcos Rocha, bola lançada para o Henrique, meu Deus, né? Que beleza o passe do Marcos Rocha, buscando o Dudu, bola ruim, mas o Dudu che... Olha o Romero, olha o Romero, ele quis fazer uma graça ali, chutou a bola em cima do Dudu, olhou lá por dentro, Jadson dominou, pode até tentar o tiro, boa bola na esquerda para o Clayson, está impedido, já não vale. Bandeirinha está dando impedimento, a torcida está comemorando, aí ó, a passagem do Maicon, tocou no Rodriguinho, girou, cabe o tiro, Linda a fita, batida, golaço! Gol! Do Corinthians! Rodriguinho! Aos 39 minutos, O Corinthians foi pacientemente girando a bola, aí o Rodriguinho faz um corte e deixa dois palmeirenses no chão, bate cruzado para... Aí vem o Scarpa, bola alta, segunda trave, Cássio saiu, bola bateu, rebateu, e o juiz entendeu que o último toque foi no jogador do Palmeiras, aí o Tietê, agora lá na esquerda quem recebe é o Michel Bastos, lá vem cruzamento na área, a bola já passou, a bola passa por todo mundo, devolveu no Fagner, olhou para o meio da grande área, lá vem cruzamento, Jailson vai para fazer a defesa. Desvalou ali no Felipe Melo, sobrou para o Romero, ih, rapaz, olha o drible do Rodriguinho, abusado o Rodriguinho. Ele domina, e aí dá um toquinho, passa lotado ali o Felipe Melo, foi bonito, passou no meio das pernas, que badé. Jadson vai pelo meio, lá vai o Clayson, mano a mano com o Marcos Rocha, já passou, foi para a linha de fundo, trouxe o cruzamento, Jailson, rápido, está aí o Lucas Lima, boa bola para o Borja, deu legal, bandeira vem, Cássio para fazer a defesa do Palmeiras. Estava legal mesmo, não estava um pouquinho à frente ali, não? Achei, achei também. Maicon tentando agora para o Clayson, a bola desviada pelo Marcos Rocha, sobrou no Clayson na grande área, ele bateu cruzado, Michel Bastos. E o Marcos Rocha, ao tocar de cabeça, ele tira o Thiago Martins da jogada, né? Porque a bola passa pelo Thiago Martins. O Rodriguinho, ele tentou bater, a bola desviou na zaga, olha a chegada, René Júnior, Jailson de... Do outro lado, cruzamento do Jadson, a bola passou, o Romero, voltou o Balbueno, Henrique fez um corte para fora. Os corintianos reclamaram de uma falta, o Juiz marcou o pênalti. Está aí a marcação do Rafael Clássico, está expulso de campo o Jailson. Está expulso de campo o Jailson. Vamos ver de novo o lance. Lançamento, o Balbueno está correndo, o René Júnior vai chegar, repare, o Jailson está chegando. É, olha onde entra a sola da chuteira, do volante do Corinthians, você está vendo para o outro ângulo agora, ó. E vem para a bola, perna à direita, paradinha, batida, para fora! Para fora, Jadson! Veja aí, o Praza até acerta o canto e pela meia-direita ele vai tentar arrancar em direção à entrada da grande área. Fez a finta, boa bola, cabe o tiro, perna esquerda, batida! Tentando na entrada da área para o Jadson, dominou a batida! Fernando Pras faz a defesa, rasga Thiago Martins. Aqui na esquerda, Clayson, bola para ele, encarou a marcação do Marcos Rocha, no que cortou por dentro. Cabe até o tiro, a batida, a bola foi desviada para a defesa do Fernando Pras. E o lançamento para o Scarpa, olhou lá para o meio da grande área, lá vem cruzamento buscando o Borja! Olhou lá para o meio da área, não viu ninguém, foi para o fundo, cruzamento, sai o Henrique para trás! Cássio! Em cima do ataque, Matheus Vital chegou dividindo com ele ali o Borja, sobrou no Fagner, rolou para o Matheus Vital na grande área, ele deu uma chicotada para asfais da defesa! Olha o Clayson, Maicon, linda a bola do Maicon! Passou, tentou o lançamento na entrada da área, Rodriguinho, fugiu da marcação, abriu espaço, foi para o chão, o juiz marca a pênalti! Vamos ver de novo aí o lance, ó, Rodriguinho, sai do Thiago Martins, o Dudu chega ali por trás, a perna do Dudu, paradinha, perna direita, a batida! Gol do Corinthians! Clayson! Cobrando o pênalti na marca dos 38, agora vamos passando aí pelos 39, o Corinthians praticamente mata o jogo aqui na sua arena, Clayson foi na bola de segurança, né? Bateu no...